RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje, nós vamos observar alguns recursos utilizados para evitar repetições quando estamos escrevendo um texto. Você já pegou um texto parecido com o exemplo abaixo? A casa da minha mãe tem muitas flores. As flores da casa da minha mãe são de cores variadas. Tem as flores azuis, as flores vermelhas e também as flores amarelas. Você achou este texto cansativo? Este texto apresenta uma série de repetições, como flores, que aparecem cinco vezes. As repetições em um texto acabam deixando, muitas vezes, a leitura cansativa, confusa e também parada. E, para evitar, podemos utilizar alguns recursos da nossa língua. Vejamos como ficaria o trecho anterior sem repetições. A casa da minha mãe tem muitas flores. Elas são de cores variadas. Tem as flores azuis, as vermelhas e também as amarelas. Viu como o texto ficou mais fluido e também mais curto? Estes recursos que usamos para deixar o texto mais rápido e sucinto são os elementos de coesão referencial. Utilizamos diferentes recursos para evitar essa repetição. Vamos ver alguns deles? Antes, o juiz deitou um discurso moral, coisa digna de ouvir-se, prometeu providências. E, à vista do tocante quadro da vítima a sorrir entre lágrimas, afrouxou um dinheirinho, pois, sob o peito duro da camisa engomada do magistrado, pulsa, por mais difícil que seja acreditar-se, pulsa um bondoso coração. No trecho acima, temos duas palavras que se referenciam à mesma pessoa, juiz e magistrado. Estas palavras são sinônimos, ou seja, são palavras diferentes que têm significados semelhantes. Aqui, o autor se utiliza deste sinônimo para não repetir o termo juiz. Isso é o que chamamos de substituição lexical, ou seja, trocamos uma palavra léxico por outra palavra com significado semelhante. Mas, não é só por sinônimos que acontece a substituição lexical. Estão abertas as inscrições para a maior premiação da educação brasileira. Saem vencedores aqueles que mostram o impacto de sua prática na aprendizagem dos alunos, deixando claro o que eles sabiam antes e o que aprenderam nas diferentes etapas, explica Regina Scarpa, coordenadora do prêmio. Você consegue identificar o termo que substitui alunos? Isso mesmo, é o pronome eles. Você deve se lembrar que os pronomes são palavras que usamos no lugar do nome, ou que vão retomar esse nome. Sua principal função é recuperar a pessoa do discurso, ou então, ao que ela se refere, situando no tempo ou no espaço. É o caso do minha, ele, essa e alguns outros. É importante ressaltar que o uso de pronomes nos ajuda a evitar repetição. Entretanto, eles só funcionam dentro de um contexto em que seja possível entender o termo original a que se referem. Certa vez, estava a canarinha em sua árvore quando um gato, desses majestosamente silenciosos e elegantes, ouviu seu canto e pensou, ao moço. A canarinha voara safando-se do gato, que no chão miava de dor, porque quebrara a pata dianteira. Compadecida, a vizinha juntou gravetos e cipós, construiu uma tipoia e cuidou da pata quebrada do felino. Neste exemplo, temos dois personagens que são citados no texto, o gato e a canarinha. A autora do texto repete cada um destes termos duas vezes, e para evitar outras repetições, ela utiliza a palavra felino e a vizinha. Ambos os termos se referem ao grupo em que o gato e o canário fazem parte. Neste caso, a substituição lexical foi feita por hiperônimo. Hiperônimo é uma palavra que tem o mesmo significado que outra, porém, o seu sentido é mais abrangente. Mas você já deve ter visto que, algumas vezes, esta substituição não é necessariamente por outra palavra, e que podemos, em alguns casos, omitir o termo. Entre a minha casa e a dela havia um muro. Na frase abaixo, temos um termo oculto. Você sabe qual é? Seria o termo casa. Mas, devido ao contexto, o termo fica subentendido. A frase poderia ser dita entre a minha casa e a casa dela havia um muro. Mas, para nos ajudar a deixar o texto mais claro e transmitir a ideia de uma forma mais concisa, ou seja, mais curta e mais rápida, o termo casa antes do pronome dela foi suprimido. Resumindo, utilizamos a coesão referencial para evitar repetições ao longo de um texto e deixá-lo mais conciso e fluido. Ela pode se dar através da substituição lexical por sinônimos, hiperônimos, pronomes, ou então, omitir o termo através das elipses. É importante dizer que nem sempre a repetição é indesejada e, em alguns casos, o autor se utiliza dela para dar um efeito de sentido de realce, como no caso abaixo. Olha a voz que me resta. Olha a veia que salta. Olha a gota que falta. Aqui o autor repete o verbo olhar para realçar a sua intenção. Agora, aposto que você prestará mais atenção nas repetições e formas de evitá-la nos textos que escreve e também nos textos que lê. A gente se encontra em uma próxima aula. E bons estudos! Tchau!